Eu sou a Emerson Fernandes Nunes, sofreu uma tentativa de homicídio ontem à noite, enquanto voltava para casa. Isso mesmo, ia voltando para casa, quando de repente teve o veículo, inclusive, alvejado por disparos de armas de fogo. O paulista JT, João Tiago, traz na tela, para a minha Paraíba inteira, vê. Emerson Fernandes, secretário de Finanças da cidade de Bahia, pode dizer que nessa quinta-feira à noite, nasceu de novo. Esse aqui é o carro dele, uma Amaroque branca, que foi alvo de um ataque. Ele disse que vinha transitando normalmente com o seu veículo, como faz todos os dias, e notou que ao lado dele emparelhava um veículo Gol de cor branca, ocupado, segundo ele, por quatro indivíduos. Ele desconfiou daquela intenção daqueles rapazes, daqueles senhores, e em dado momento, olhou com mais atenção, com mais afinco para o veículo, e percebeu que dentro daquele veículo, os ocupantes tinham armas de grosso calibre. Ele percebeu que um deles portava uma espingarda calibre 12. E acelerou o seu veículo, fez uma manobra de modo a deixá-los sabendo que ele percebeu daquela atitude, porque ali até poderia ser aquele ataque que se tratava de um roubo, quando, inesperadamente, ele foi fechado por aquele veículo, e todos os ocupantes, com espingarda de grosso calibre, com pistolas, efetuaram disparos de arma de fogo contra ele. Foi um ataque extremamente violento, vários disparos de arma de fogo que acabaram atingindo a caminhonete. No vidro traseiro aqui, a gente tem duas marcas, duas marcas de tiro de alto calibre, e as balas saíram pelo teto. Como o Gol é um carro mais baixo, quando eles atiravam, as balas acabavam saindo por cima. Nenhum disparo atingiu o secretário, que está bem, mas está bastante abalado. Na verdade, vou ser sincero aqui, tá? Vou ser sincero aqui. Isso aí foi um recado que mandaram para o secretário. Porque se quisesse matar o secretário, eles tinham matado. Eles tinham matado. Por que esse recado? Não se sabe. Aí, a investigação vai dizer. Né? Por quê? Se fosse só tentativa de assalto, eles tinham dado essa saraivada de bala no carro, não. Ah, a experiência policial diz isso. Eu posso até estar enganado, né? Eu não sou dono da verdade, mas a impressão que dá é que os camaradas foram intimidar o secretário por algum motivo. Intimidando, meteram bala no carro dele. Porque se fosse para executar, teriam executado, gente. Pela fome, pela quantidade de títulos que foi dado na caminhoneta, teriam executado o secretário. Mas, graças a Deus, ele está bem. O advogado dele, o doutor S. Farias, nos concedeu entrevista. Para ele, ele acha que sofreu uma tentativa de assalto. Para ele. Enfim, as investigações vão dizer se a versão dele, se a versão dele confere ou não com as investigações. Mas a primeira impressão é essa que a gente tem. Muito mais. Graças a Deus, o querido Emerson já está em casa com a família. E que as providências pela justiça, pela autoridade policial, sejam devidamente tomadas. Sete, quanto, Guga, agora?